Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo do Microsoft Flight Simulator 2020 e dessa vez com o FS Traffic, que tem a proposta de inserir no seu simulador de voo tráfegos tanto no aeroporto quanto nas imediações. A gente sabe que a gente já possui dois tráfegos gratuitos o IG Traffic e o FSLTL, que inclusive deve ser o mais utilizado agora a primeira instalação através do aplicativo da FlyBowire, bem descomplicado, liga-se de passagem e que são os concorrentes direto do FS Traffic que eu vou mostrar agora. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o FS Traffic da JustFlight para a Microsoft Flight Simulator 2020 vem comigo, vamos lá. Bom pessoal, depois de adquirir o produto lá na sua aba Orders, apareceu uma lista entre os produtos listados lá óbvio que você vai encontrar o FS Traffic que vai te oferecer a possibilidade de download desses dois arquivos aqui sendo um deles a base, o módulo e o resto relativo a planos de voo, modelos de aeronave e etc. Então, primeiro você vai instalar esse aqui e depois você vai instalar esse aqui. Processo de instalação semelhante a tudo que você já viu por aí. Então, o que não está compactado, você executa em modo administrador, o que está compactado você descompacta e executa o arquivo como administrador. Depois de seguir aquele processo todo que você já está acostumado, né? Next, 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 não tem muito o que fazer ali naquele processo de instalação vai ser criado um ícone como esse aqui, Traffic Control Center. Você vai clicar nele e aqui é interessante você fazer algumas coisas inclusive eles estão sugerindo algumas modificações para o pessoal que está registrando instabilidade no funcionamento do tráfego, né? Então, aqui em princípio você não vai mexer em muita coisa até para que você possa ter uma ideia de como o seu simulador de voo vai responder ao uso desse add-on. A única coisa que você precisa fazer aqui, principalmente se você usa aeroportos pagos, né? Que, segundo eles, são aeroportos que têm um volume muito grande de carregamento de recursos, né? Ou seja, tudo que é carregado pelo simulador tem um limite. Segundo eles, um dos motivos pelo qual a galera não tem visto o avião fazendo táxi, circulando, parado em gate, essa coisa toda, é por causa desse número, esse número máximo de coisas que podem ser carregadas dentro do simulador e quando ele atinge esse número máximo, você deixa de ver aeronaves e outros detalhes. Então, o que eles dizem para você fazer é Set for Fast Gauge Turnaround. Então, o que vai acontecer? Ele vai colocar o básico, essencial e necessário. Isso também se aplica àqueles que usam o GSX. Eu sei que muita gente vai falar, e eu também concordo. Cara, como é que os caras desenvolvem um produto que vai impactar negativamente na performance dele, considerando o uso de outros addons. Lias, né? GSX e aeroportos. Mas a explicação que eles deram foi essa. Eles justificaram essa questão das aeronaves não aparecerem, ou aparecerem em local errado, essa coisa toda, com o número máximo de coisas que podem ser carregadas no simulador de voo. Então, Set for Fast Gauge Turnaround. Não mexe mais em nada aqui, em um primeiro momento. Depois a gente vai fazer um tutorial ensinando a mexer nesse sistema todo aqui. Mantém tudo do jeito que está aqui. E isso aqui, você já pode fechar, se você quiser. Então, a gente vai fechar aqui. Agora a gente vai partir para o carregamento do simulador de voo. Bom, pessoal, depois da instalação, o simulador carregado, o processo para você iniciar seu voo é semelhante ao que você está acostumado, tá? Só que, antes de você fazer isso, é importante você vir aqui em Option. Depois, General Option, você vir aqui em Traffic, e você replicar o que você está vendo aí na tela, tá? Fazendo isso aqui, você já está pronto para você iniciar o teu voo. Então, não esqueça de vir aqui e replicar o que você está vendo na tela. Qualquer coisa diferente disso aqui é para o teu aponto e risco. Isso aqui é uma orientação da JustFlight com relação a alguns problemas que foram registrados por usuários nesse primeiro momento depois do lançamento, beleza? Então, dá um aplicar e salvar, e você já pode vir aqui e carregar o seu voo. Importante, você vai carregar o seu voo, num primeiro momento, no aeroporto, de grande movimento, para que você possa ver se ele está funcionando, se está tudo de acordo, tá? Porque se você colocar o teu avião no aeroporto com volume baixo de operações de área, você não vai conseguir ver o FS Traffic funcionando. Então, traga o teu avião para o aeroporto de Atlanta, para Chicago, tá? São os aeroportos aí nas primeiras posições de mais operações de áreas no mundo, e verifique se vai funcionar tudo. Então, basta você clicar aqui, como você já está acostumado, e depois clicar em Flight. Então, logo você tenha carregado o teu aeroporto, tá? Você tem que vir aqui e clicar em FS Traffic, e você definir aqui, ó, o aeroporto de destino, e clicar em Confirm. Nesse caso aqui, foi interessante ter acontecido isso, tá? Traffic Density 0. Normalmente, ele carrega em 100. Enquanto isso acontece, é porque crashou o teu módulo. Então, o que você tem que fazer? Fechar e abrir de novo, porque você não vai conseguir ver o teu tráfego sendo gerado aqui. Por mais que você venha aqui e coloque, ó, 100 e dá um Regeneration Traffic, ele não vai mostrar absolutamente nada. Significa que seu módulo, ele crashou, tá? Então, o simulador está funcionando, mas o módulo não. A única solução para isso é você fechar e abrir o seu simulador novamente, beleza? Uma vez recarregado, você já vem aqui, ó, e verifica. Agora ele está em 100. Aí você volta a inserir aqui o aeroporto de destino, dá um Confirmar. E aí é o seguinte, algumas coisas que precisam ser ditas aqui, tá? Você pode definir a densidade para mais ou para menos, de acordo com o comportamento do seu simulador. O que você precisa observar, tá? Para você definir isso. O impacto em termos de FPS que isso pode causar no teu simulador, né? Quanto mais coisas sendo carregadas, mais processamento e menos recurso ele pode oferecer. Então, observe, em termos de perda de FPS, o que isso significa, aumente ou diminui. Outra questão importante antes de fazer isso, é você saber que existe um limite de objetos que podem ser carregados pelo simulador de voo. E uma vez alcançado esse limite, ele deixa de carregar outros objetos que eventualmente deveriam ser carregados na sequência. Então, vamos supor que ele carregou tudo isso aqui, tá? Vamos supor que ele carregou todos esses aviões, e aí, uma dessas aeronaves, ela vai começar a se movimentar. Se ele tinha alcançado o limite, ele não vai carregar a atividade do avião. Então, você precisa observar isso. Se por acaso você começar a verificar que não existem aeronaves no pátio, ou existem aeronaves no pátio, e mais você não vê as aeronaves em aproximação, como aquela lá, por exemplo, aeronaves decolando. Então, o que você precisa entender? Você precisa diminuir a densidade do seu tráfego, porque eu já falei, numa outra oportunidade, que além disso, é importante também você saber que uma configuração muito importante está disponível, deixa eu minimizar aqui, através do Traffic Control Center, tá? Esse carinha aqui é onde tudo que acontece no seu FS Traffic está configurado. Uma das coisas muito importantes a saber é que aqui em Ground Service, eu defini tudo para zero, tá? Por quê? A atitude de testar como seria o comportamento das aeronaves em solo, táxi, essa coisa toda. Por quê? Por causa desse número máximo de objetos que podem ser carregados em cada aeroporto, que segundo a Jet Flight, é uma limitação do próprio simulador de voo. Voltando lá no simulador, agora a gente teria que começar a ver a operação acontecer, como você está vendo ali, ó. Uma vez tendo você carregado, esticado e a planta e ter experimentado o que você está vendo aí, olha a quantidade que eu vi aqui, mano. Você está entendendo? Está tudo funcionando de acordo. Agora, se você não está vendo em nada, tem alguma coisa errada acontecendo. Então vamos às configurações. Vem aqui e reduz o número de serviços de solo até zerar, se for o caso. Isso aqui é categórico. Você tem que fazer se eventualmente você experimentar o que eu acabei de explicar para você, tá? Até chegar o limite de zerar tudo como você está vendo aí. Outra coisa fundamental, é uma coisa que é bastante recorrente, eu tenho visto nas comunidades, as pessoas reclamando sobre isso, tá? Aqui em Traffic, Airport Vehicle Density, se você deixar isso zerado, não vai ter atividade em solo. Se você zerar isso aqui, o Pushback, que é o responsável pela retirada da aeronave da posição dela no Gate, não vai entrar em ação e não vai ser carregado, a aeronave não vai sair de lá. Então é um ou acima de um. O resto, igualzinho você está vendo aqui também. Essa questão de estar zerado tudo aqui, é aquilo que eu te falei. A questão está relacionada ao número máximo de objetos que podem ser gerados no aeroporto. Você vai falar, ah, mas isso é absurdo, né? Eu posso dizer que funcionar... Eu também acho, eu concordo com você, tá? Tem muita coisa aqui que está completamente fora do que a gente esperava como resultado de um produto que vem sendo propagado, né? Como o divisor de águas, né? O que seria tráfego para a Microsoft Flight Simulator. E você vê uma série de instruções, uma série de condições para que funcione. Então eu tenho que dizer, entre um gratuito e esse aqui, eu vou ser bem sério. Eu preferiria um gratuito. Bom, com relação ao impacto direto do FS Traffic na performance do simulador, eu não observei uma diferença significativa em termos de estar ou não usando o FS Traffic. Eu não experimentei uma perda de performance significativa a título de vir aqui e dizer, não, você perde muita TS e por essa razão eu não recomendo. Ou se você pode aguardar ele ser aprimorado, vamos dizer assim, né? Se você pode aguardar ele ser melhorado para depois você adquirir. Então nesse primeiro momento, eu daria uma nota 7,5 para ele ser adon, com algumas ressalvas que já foram feitas aqui e se tem recomendação. É o meu ponto de vista, tá? Eu passei dois dias mexendo com esse aplicativo, tentando as configurações de várias formas, pesquisando lá no fórum, entrei em contato com o suporte. Então, filhão, não estou tirando o coelho da cartola. Eu estou trazendo para você a verdade mais transparente do que a límpida água da Lagoa Azul, certo? Então, eu espero que seja de alguma forma útil para você decidir sobre a acessão ou não desse produto para o Microsoft Files em 2020. Se você tiver alguma colocação a fazer em relação ao dito no vídeo, fique à vontade e te deixe os comentários aí. Se tiver alguma dúvida também com relação à configuração, deixe aí nos comentários. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar na divulgação, cortar no seu conexão. Fiquem todos comigo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.